Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, pera, bom dia, então vamos mais uma vez aqui nesta manhã de sábado, hoje 29 de julho de 2023 e estamos aqui no centro de Búzios, na rua Estrada da Usina Velha para a nossa última live, nosso último vídeo aqui na viagem de Búzios então fique aí porque tem muita coisa legal e nós vamos fazer um giro aqui completo no centro de Búzios para mostrar tudo para vocês nesta manhã de sábado bom dia, tudo de bom, então deixa o like, o gostei, o joinha e vamos juntos, estamos aqui na Estrada da Usina no centro de Búzios isso aí em frente ao estacionamento, e aqui tem uma parte comercial bem legal e você conferindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna e aí já começando bem, almoço sem balança R$ 24,99, depois você fala que almoçar em Búzios é caro, está vendo? acabamos de ver aqui no centro, almoço sem balança por R$ 24,99, então vamos juntos, bom dia para quem quer abrir um empreendimento aqui em Búzios, depois tira a frente aí, vende-se aqui ó, então ó, aí uma loja, um espaço aqui, um estabelecimento comercial ali do outro lado da rodoviária de Búzios aí ó, para alugar, ó, ó, Celso Terra, ó, aí você que quer abrir um empreendimento em Búzios, ó, tem uns telefones aí, ó mais um aí, ó, para você ligar, ó, e ver, ó, Celso Terra, ó, e vamos juntos, né, esta manhã aqui um ponto de ônibus algumas lojas, ó, aí, comida aqui, ó, mais lojas aqui, ó, aqui um ponto de ônibus, né, que você pega o ônibus para Cabo Frio, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia, Viação Salineira e dentro da cidade são as vans que está custando apenas R$ 5,00, e aqui o guichê da Viação 1001, ó, que tem ônibus para Rio de Janeiro e também o aeroporto Galeão Internacional lá no centro do Rio de Janeiro, né então, ó, vamos juntos aí ônibus da Viação 1001, ó, e nós estamos aqui no centro, essa estrada se chama estrada da Usina Velha, ó, estamos bem perto aqui da Prefeitura de Búzios, né então, vamos entrar agora aqui, ó, na Rua Manuel José de Carvalho, que dá acesso à Rua das Pedras, ó então, aqui já começa, fica o comércio bem legal, e já a primeira dica que eu quero dar para vocês, ó, onda do sabor aí, ó primeira dica que eu quero dar para vocês, aqui por perto tem diversas pousadas é importante você saber a pousada que você quer ficar aqui no centro, se ela tem estacionamento próprio porque se você deixar o carro aqui na rua, aí, ó, mais uma loja aí, ó, ó, como é legal essa parte aqui isso aqui é muito conhecida minha, tá, pessoal, sempre passo aqui toda quarta e sexta, sempre passo por aqui, ó então, é importante você ver com a pousada, se ela tem estacionamento próprio se não tiver, você terá que deixar o carro na rua e aqui a Prefeitura cobra por hora, tá algumas ruas é R$ 4,80, outras R$ 5,50 por hora, tá, então você fica com um gasto muito grande aí, as malas, ó estamos aqui na Rua Manuel José de Carvalho, então, ó, vamos juntos bom dia, quase na hora do almoço, ó, e nós estamos fazendo a nossa última live aqui da nossa viagem em Búzios, agradecendo aí o inscrito Carlos Henrique e vamos juntos aí ao supermercado Gramaxé, ó esse supermercado tem lá em Saquarema, tá, na Avenida Saquarema, ó, Gramaxé, ó então, esse supermercado, ó, tem aqui também em Búzios, ó aí as vitrines, ó, olha que espetáculo, ó, que looks bonitos, ó ó, ó, muita coisa maneira, ó, é a nossa despedida aqui da viagem para Búzios e fique ligado que em breve, né, nós vamos fazer o trajeto Rio de Janeiro Búzios pela aviação 1001, estamos só esperando aí a aviação 1001 lançar uma promoção aí, né para a gente estar pegando aí uma promoção e mostrar a viagem para vocês, né eu quero mostrar a Via Lagos na Íntara, olha o dog aí, olha que bonito, pessoal, ó que show de dog e vamos juntos, estamos indo em direção à Rua das Pedras, né então, ó, é aqui, ó, acesso à Praia do Canto também aos bancos que tem aqui na frente, né então, ó, vamos juntos e aqui na frente, pessoal, tem uma padaria espetacular, ó e o preço é excelente toda quarta e sexta eu tomo café aqui, ó, antes de ir para a escola, ó essa padaria aqui é top, pessoal muito boa, super recomendo você tomar café aqui, ó então, ó, seja tarde, de manhã, ó vale a pena você parar ali e tomar café naquela padaria ali que é muito boa, aqui tem algumas pousadas, ó e aí, mais uma vez, fica a dica para você ver com a pousada se ela tem estacionamento próprio ou não porque aqui é cobrado estacionamento na rua, tá algumas ruas são 4,80 outras é 5,50, tá mas a maioria é 4,80 e nós estamos aqui, ó, caminhando em direção à Rua das Pedras é a nossa despedida de busos nesta manhã de sábado aí, colchão ortobom, ó vê se o preço tá bom, ó depois pausa aí, ó 620 reais um colchão aí, ó mais coisas aqui legais, ó estamos no centro de armação dos busos, pessoal é muito show essa cidade eu sou suspeito de falar de busos, né eu gosto muito dessa cidade aqui é espetacular, ó na região dos lagos então, ó é a terra dos argentinos, né a segunda moradia aí dos argentinos essa cidade é muito procurada pelos argentinos hoje vive aqui mais de 5 mil argentinos na cidade de busos e nós estamos aqui já bem perto, ó da Manoel Turíbio de Farias e também a famosa Rua das Pedras, ó lembrando que a maioria dos comércios aqui funciona na parte da tarde, tá, pessoal a maioria das lojas, ó funciona na parte da tarde porque vai até tarde da noite isso aqui no verão bomba, pessoal fica muito cheio, ó essa rua aqui, ó, é a Turíbio de Farias que nós vamos andar já já nela, ó é nela que tem o restaurante Bozim e continua valendo aí a promoção, ó Turíbio de Farias, ó essa rua então, ó, vamos juntos rodar aqui, ó e vamos passar ali na Rua das Pedras e continue aí porque tem muita coisa legal, ó aí a Igreja Metodista, ó por falta de comer você não vai ficar porque aqui tem muito estabelecimento na área da gastronomia, pessoal é muita coisa e aí, ó a famosa Rua das Pedras, ó que nós vamos andar já já nela, ó ó, que espetáculo, ó aí, ó e a gente mostrando tudo pra vocês nesta manhã de sábado bom dia tudo de bom aqui ainda é cedo, tá, pessoal depois, um pouco nublado, ó aqui ainda é um pouco cedo ainda, ó e você conferindo tudo aqui nesta manhã vamos juntos sejam viajantes mais uma cidade que nós estamos mostrando aqui no canal Fernandinho Itaúna, ó aí, ó mais uma viagem que nós estamos realizando e trazendo aqui para o canal então, deixa o like aí, pessoal que é muito importante o gostei o joinha gostando do conteúdo faça parte desta grande família inscreva-se no canal Fernandinho Itaúna e fique ligado porque vem muito mais aí, ó Bobse, aí, ó então, aqui é a famosa Rua das Pedras que nós vamos andar já já mas, antes tem algo aqui muito legal que eu quero mostrar para vocês, ó então, ó vamos, ó acessar aqui, ó a praia do canto, ó essas entradas aqui, ó dá acesso à praia do canto olha só que maneiro, pessoal, ó olha que show então, tem essas entradas aqui que dá acesso à praia do canto e essa aqui é uma dessas entradas, ó muito legal, ó aí, para tirar belas fotos, ó olha que maneiro aí, ó que show para você comprar, ó e aqui nós estamos indo para a praia do canto que fica aqui perto do pier central e também da orla Bardot para o lado esquerdo vai para a praia de Manguinhos aí, ó olha que espetáculo isso aqui, pessoal mas, ali na frente é a praia da Tartaruga que nós conhecemos na última quinta-feira, ó aí, ó a gente mostrando tudo para vocês aqui, ó é a famosa praia do canto, ó essa parte aqui os argentinos gostam muito, ó vamos retornar agora e vamos passear mais um pouquinho aí na Rua das Pedras, né nos despedindo, né da nossa viagem estamos encerrando começamos na quinta e estamos encerrando hoje, sabadão bom dia quase na hora do almoço, ó o pessoal está acordando aqui em Búzios é assim, pessoal o pessoal acorda por volta de onze horas onze e meia ainda é fraco o movimento aqui, ó nesta manhã de sábado quase na hora do almoço aqui é diferente pessoal então não reclame e aí a Rua das Pedras então, ó vamos rodar nisso aqui, ó ver um pouco aqui, ó como é a Rua das Pedras durante o dia, ó aí, ó nós entramos aqui quinta-feira na loja de azulejo, né pintado, né muito legal está na moda, né pintar azulejo então é muito legal, ó presente muito legal para você passar aqui e comprar e presentear alguém, ó aqui tem vários restaurantes diversas lojas chiques pessoal, ó nós estamos na famosa Rua das Pedras em Armação dos Búzios bom dia mais uma viagem que nós estamos trazendo para você, ó é aqui uma pequena galeria comercial, ó vamos entrar aqui um pouquinho, ó ó, que show, ó você conhecendo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna mais uma cidade que nós estamos conhecendo e desta vez a cidade que eu trabalho, né Armação dos Búzios, ó uma galeria pequena, ó mas top, ó isso aqui de noite fica lotado, ó de tarde para de noite e a gente conhecendo e mostrando um pouquinho para vocês, né por falar que é a segunda terra da Argentina mandaram um alô aí para Moica Veloso, né que é da Argentina e Moica, ó precisa vir para Búzios, ó fazer companhia os seus parceiros aí, né os povo aí da Argentina e aproveitando mandar um alô para o inscrito Aluísio Ferreira né ele que sempre fala que aqui é Búzios Aires né segunda terra dos argentinos né o pessoal até brinca Búzios Aires né ali a loja do Flamengo nós entramos na última quinta-feira, ó olha que vitrine show, ó aí, ó para presentear, ó aqui tem muita loja top pessoal e a gente conhecendo mais um pouquinho de Búzios, ó aqui o famoso Xamichu, ó que nós vimos aqui ó, fazendo crepe né, uma creperia famosíssima aqui de Búzios, ó Xamichu que tem música ao vivo música eletrônica aí, ó nós passamos aqui na quinta-feira à noite, ó e você curtindo tudo aqui no canal Fernandinho Itaúna aí, ó os vestidos aí, ó olha que show que top, ó aí para a mulherada ó olha que maneiro e a gente mostrando tudo para vocês aqui mais uma galeria comercial, ó pessoal essa parte aqui parece que nós estamos na Europa pessoal isso aqui é muito bonito à noite, ó de dia não tem a magia que tem à noite isso aqui é iluminado à noite é um espetáculo muito bom depois eu vou vir passar mais uns dias aqui em Búzios e mostrar isso aqui à noite, ó ficou faltando muito legal quero mandar um alô também para Miguel Rinaldi né, que vai vir para aqui em outubro olha só que maneiro pessoal, ó uma criança pegando água mais uma escultura uma estátua muito legal, ó muito show e a gente mostrando isso aqui para vocês essa galeria aqui parece que nós estamos dentro da Europa pessoal à noite isso aqui é muito lindo muito bem iluminado sai lá na rua Turíbio de Farias, ó isso aqui é muito bonito aí em lojas para alugar, ó olha que show nós estamos em Armação dos Búzios nesta manhã de sábado bom dia é a nossa despedida da Armação dos Búzios olha o cachorro ali correndo e aqui voltamos para a famosa Rua das Pedras aí, ó olha só os vestidos aí longos olha só que show a gente mostrando tudo para vocês aí, ó 50% de liquidação depois você diz que tudo é caro aqui, ó não é estou mostrando para vocês que não é aí, ó olha que show aí depois tira a print mais um lugar aqui para você almoçar comer mais um restaurante aqui, ó estamos na famosa Rua das Pedras aí, ó olha que show depois você pausa aí e vê direitinho aí com calma os preços e você conhecendo mais um pouco de Armação dos Búzios olha que bonito estamos aqui no centro de Búzios aqui tem uma cafeteria espetacular que é o Maria Maria é muito top nós passamos ali na quinta-feira também aí a Taco tem Taco em Búzios eu gosto das calçadinhas da Taco em Búzios também tem Taco passar aqui aí que maneiro olha as vitrines como são top aqui em Búzios pessoal muito show muito show aí mais uma vez nós estamos aqui em Armação dos Búzios mostrando tudo para vocês mais um lugar sensacional para você tirar belas fotos e nós estamos aqui nos despedindo de Búzios aqui uma igreja evangélica assembleia de Deus bonita uma cor bonita um amarelo meio pêssego muito show assembleia de Deus aí maneira igreja você curtindo tudo aqui então não esqueça de deixar o like pessoal isso ajuda bastante o canal a crescer o youtube a divulgar para mais pessoas aqui mais uma entrada para a praia do canto e você conhecendo tudo aqui nesta manhã comigo olha que lugar maneiro para tirar fotos mais uma loja aqui muito top essa loja é famosíssima solte muito show essa loja para tirar foto eu amo Búzios I love Búzios olha que show para tirar foto e você conhecendo tudo aqui olha que maneiro pessoal é muito show essa cidade top essa cidade muito boa quero mandar um alô para Clécia Reis a Jamburg olha que espetáculo então um alô aí para Clécia Reis que conhece bem essa cidade também tudo de bom alô para Clécia Reis professora da hora boa bom dia Suziane Batista Josiane Batista e agora vamos entrar aqui nessas entradinhas pessoal que tem agora é atravessa Oscar Lopes Campos então aqui tem diversas entradinhas olha só que vitrine show pessoal não dá nem para parar muito porque senão a gente quer comprar logo muito show aqui mais um lugar para comer aqui tem muita gastronomia olha que show depois eu vou fazer vídeos aqui para acrescentar tá já que eu trabalho aqui então quando eu sair da escola passo aqui e mostro algumas coisas para vocês tá e essa é a nossa despedida então faltou ainda mostrar muitas coisas para vocês mas eu vou estar fazendo isso sair da escola sobrou um tempinho dou uma passada aqui e já mostro para vocês mais um pouco de buzos e aí a gente vai completando essa viagem aí ó moda feminina praia aí três camisas de buzos 70 reais tá caro claro que não pelo amor de Deus você dizer que três camisas aqui de buzos 70 reais tá caro não está caro tá vendo olha só que vitrine top e aqui chegamos na rua turíbio de farias aí ó olha que show aí três camisas ó 10% de desconto ó tá vendo ali a famosa praça é santos dumont ó e aqui a rua turíbio de farias ó aí que show ó olha que lindo pessoal muito show nós estamos conhecendo buzos nesta manhã e aqui um dos restaurantes para não dizer o melhor restaurante de buzos que é o buzin 15% de desconto tá galera cupom fernandinho itaúna tá aí a secretaria de turismo que fica aqui ó é a secretaria de turismo e aqui ó o famoso restaurante buzinho 15% de desconto cupom fernandinho itaúna só passar aqui almoçar você que não viu vou deixar aqui na descrição e também no final na tela para a galera do youtube ver o restaurante buzin aí ó muito bom muito top esse restaurante pra mim é o melhor restaurante de buz e não é só por causa do cupom fernandinho itaúna mas eu acho o melhor restaurante de buz a galera tá chegando movimentação aos turistas aqui uma agência de turismo transfer city tour isso aí é tudo turistas olha só mapa de buz olha que maneiro que é uma península buz possui 40 mil habitantes aí que show olha o telefone aí pra você entrar em contato ó aberto 24 horas aí ó uma agência de turismo e nós estamos aqui rodando mais um pouco da linda cidade de armação dos buz na região dos lagos bom dia tudo de bom vamos juntos sejam viajantes ó e você conhecendo aqui essa rua aqui pessoal é a alternativa tá vamos dizer que ela é a rua das pedras 2 então lá a rua das pedras já está praticamente lotado não tem para onde expandir e aí essa aqui se tornou a segunda opção né muito famosa muito conhecida também ó só que é turíbio de farias tá muito top ó e a gente mostrando tudo pra vocês nesta manhã de sábado bom dia mais uma vez deixa o like aí olha que conteúdo top nós estamos trazendo aqui para você ó é a nossa viagem aqui para armação dos buzos e fique ligado porque vem muito mais aí vem a segunda divisão do surf Corona Sacuarema Pro lá na praia de Itaúna Rio Bonito nós vamos conhecer Arraial do Cabo ainda este ano Petrópolis também vai vir aqui no canal então pessoal tem muita coisa legal e aí ó bar e pizzaria do Botafogo aí ó bar e pizzaria do Botafogo o pessoal está tirando onda Botafogo em primeiro lugar já várias rodadas aí ó e agora é a travessa Lúcio Quintanilha que nós vamos conhecer aí ó bar e pizzaria Botafogo e você conhecendo tudo aqui ó mais um espaço que nós estamos conhecendo mais uma travessa ó que nós estamos mostrando para vocês olha que construção maneira essa aqui pessoal ó olha que show muito maneiro ó estamos mostrando aqui para vocês aí ó muito show tipo um chalézinho ó maneiro ó bastante verde também para tirar fotos ó ó você conhecendo tudo aqui nesta manhã ó bom dia excelente sábado tudo de bom você está no canal Fernandinho Itaúna então deixa o like aí que é muito importante ó aqui está em obra e agora nós estamos na rua César Augusto São Luís ó Rua César Augusto São Luís ó aqui já é uma rua não tão comercial ó mas tem algum comércio também ó aí ó você conhecendo um pouco de Búzios nesta manhã é a nossa despedida da viagem ó mas fique ligado porque nós vamos fazer mais vídeos para você aqui de Búzios quando nós sairmos da escola sobrou um tempinho ó a gente passa aqui no centro e mostra mais um pouco para vocês ó então vai ter mais conteúdo de Búzios para vocês ó então deixa o like aí que é muito importante o seu comentário crítica sugestão elogio ó que está em obra ó cheio de manilhas ó e você conhecendo tudo junto comigo neste sabadão bom dia tudo de bom estamos na rua César Augusto São Luiz ó e ali nós vamos encontrar novamente né a rua Manuel José de Carvalho ó aí ó prefeitura investindo aqui também ó essa rua vai entrar em obra cheio de manilha aqui ó olha que bonito e você conferindo tudo aqui nesta manhã de sábado estamos na linda cidade de Armação dos Búzios que é muito show é muito top essa cidade pessoal eu sou suspeito de falar gosto muito de Búzios ó e é por isso que nós estamos aqui ó mostrando essa cidade mais no canal mas quero mostrar aí em breve né a como vim do Rio de Janeiro para cá então nós vamos fazer a viagem de ônibus né que era pra ter feito no início mas não foi possível então mas em breve vamos esperar aí uma mega promoção aí da aviação mil e um e mostrar né todo o trajeto do Rio de Janeiro até Búzio né porque eu quero mostrar também a famosa Via Lagos RJ 124 né toda na íntegra para vocês então fique ligado aí porque em breve né vai ficar meio perdido né mas nós vamos mostrar aí as estradas aí Rio de Janeiro até Búzios para vocês e a aviação mil e um tem colocado ônibus top de dois andares então em breve nós estaremos fazendo essa viagem e aqui nós chegamos novamente na rua Manuel José de Carvalho ó passamos agora pouco por aqui ó aí ó e você conferindo tudo aqui neste sabadão muito obrigado pela sua visualização melhor ainda é você deixando o like o gostei o joinha o comentário crítica sugestão elogio já teve em Búzios então ó coloque aí ó aí a igreja metodista ó mais uma vez ó bonita ó ali vai para a rua das pedras ó e você curtindo tudo aqui nesta manhã ó aqui a nossa esquerda é a avenida José Bento Ribeiro Danta é aqui que fica os bancos Bradesco Itaú e Banco do Brasil também tem lojas americanas aqui na frente tá pessoal depois eu vou mostrar essa rua pra vocês tá vou sair quando eu sair da escola vou passar aqui e postar aqui no canal também ó pra vocês aí lojas americanas então pessoal vou me despedindo de vocês por aqui um excelente sábado tudo de bom e até a próxima essa foi a nossa viagem para a armação dos bulls então fiquem com Deus e até a próxima tchau fui valeu galera Deus abençoe e vamos juntos e seja um viajante então deixa o like que é muito importante tchau fui Deus abençoe e até a próxima valeu galera tchau